Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam maravilhosos Pois bem, enfim, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui um perfuminho que eu achei assim maravilhoso E com o preço que cabe no seu bolso, o preço é melhor ainda Eu já ostentei gostoso comprando alguns da marca, né, uns tiveram um desempenho melhor do que outros na minha pele E eu vou contar tudinho pra vocês sobre esta fragrância aqui Ele é um perfume super compartilhável, tanto homem quanto mulher vai agradar dele, gente E o cheiroso de hoje é quem? É esse Roses Arabian da Carlota Inspirado no Armani Privé, né, aquele Rose Arabian, nenhum Quando eu senti ele eu pensei que seria uma bomba, sabe, nuclear, aquela coisa assim vaziva Só que não, ele fica um tanto quanto mais reservado, aquele cheirinho de oud com rosas e um toque adocicado ali Esse lado amadeirado dele que é cremoso, não é gritante, entendeu Tem a baunilha ali pra dar um contraste, tem a rosa que você vai sentir ele com presença Pra dar um ar assim de delicadeza e sofisticação, uma sensualidade, sabe, algo assim aveludado, divino E tem o patchouli que torna esse perfume tanto quanto mais úmido também Dá pra você usar na hora do abate, sabe, na cama, aquilo tudo ali, aquele pernal é gostoso, aquela coisa bem carne e pele É muito bom, um encontro mais assim romântico, intimista também Aí pra algo mais assim casual também, gente, é um perfume super versátil, pelo menos essa versão aqui da Dona Carlota Que quando eu borrifei ele, sobre o meu corpo, né, tá aquele borrifado mesmo, né, foi mais de 30, gente Ó, o borrifado ele é muito bom, olha, gente, que delícia Nossa, ele deixa uma névoa muito boa Até que borrifando ele aqui, sabe, eu sinto um cheirinho como se fosse de esmalte, algo esmaltado, não sei porquê Essa vibe eu não curto tanto O perfume em si, não é lá minha vibe, eu não gosto tanto, mas a pessoinha aqui gostou do cheiro, né, porque ele curte mais essa vibe Mas depois que essa sensação passa, fica muito gostoso, tá bom? Então pra mim, que sempre quis um Armani, tá ótimo Ele tem um cheirinho até que um quanto mais, assim, aquoso, não é nada forte, é bem leve, mais sutil, mais poroso Como se fosse uma névoa mesmo, esse cheirinho da névoa que você sente, não sente aquele soco não, sabe? E quando eu borrifei ele todo na minha roupa, toda hora eu fico sentindo aquele cheirinho gostoso nesse primeiro momento, né Que ele não vai projetar aí por horas, vai deixar aquele rastro, não Mas se a pessoa estiver perto de você, a pessoa vai sentir, entendeu? Aquela brisa momentânea, se ela te abraçar ali, hum, aquele cheirinho de pele Sua blusa vai tá perfumada ali pelo tempo que Deus permite, né? Depois ele já canta pra subir, entendeu? Não vai ficar na sua roupa grudar não E ele tem uma fixação de umas 5 horas aí na pele, projeção foi só nesses primeiros momentos aí, sabe? Porque ele não ganha em projeção não, tá ok? Mais assim, intimíssimo, mais assim, com você Só que só nessas partes aqui, ó, nessa parte aqui ficou, que eu achei impressionante Aqui também aquele leve vestígio de morte É bom você testar aí pra saber como que vai ser o desenvolvimento dele na sua pele A pessoinha, a gente tinha passado 6 horas e eu falei assim, nossa, tô sentindo Tô sentindo nada, porque eu não tava sentindo nada na pele dele Meu filho tava sentindo aqui, ó, então, né Deixa o nariz dele ser o nariz dele Agora não espere algo tão avassalador, tá? É mais assim, intimista E pelo menos na minha pele foi isso que aconteceu, entendeu? Porque teve pessoas que já comprou o perfuminho que eu falei que fixava em umas 4 horas aí E na pessoa perdurou mais, 5, 6 e foi, entendeu? Então aí a questão de pele Porque tem gente que compra o perfume, nossa, só pela fixação Nossa, que é aquele perfume que fixa Também não é só isso que permanece uma fragrância, né? Agora se ele falou assim que ele é marcante Que ele vai fixar uma vida, então ele tem que cumprir o que promete Porque se o perfume promete ser leve, mais assim, casual, mais discreto Não espere que o perfume vire o quê? Um exorcista na sua pele Não, né? Mas você já tá querendo demais E lembrando que pra comprar perfuminhos dessa marca, assim como outras também É só entrar no link da lojinha que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Tá ok? Que é da Dream em Porto Fino Pois bem, enfim, tá vendo, gente? Foi algo bem basiquinho mesmo Quem gostou, deixa aquele like maravilhoso aí Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidades aqui no canal Um beijão e até o próximo vídeo Bye!